O programa Ciências Sem Fronteiras, anunciado esta semana pelo governo federal, vai oferecer 100 mil bolsas de estudo para estudantes e pesquisadores. 75 mil bolsas serão do CNPq e 25 mil patrocinadas pela iniciativa privada. A ideia é aumentar o intercâmbio internacional e melhorar a qualificação dos profissionais do país. O Banco Central calcula a economia do país em quase 4 trilhões de reais. O valor coloca o Brasil entre as 10 maiores economias do mundo e o crescimento não para. No ano passado, chegou a 7,5%, impulsionado por obras como esta, do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Mas o engenheiro civil responsável pela construção das 429 casas populares no Distrito Federal aponta um gargalo no setor, a falta de profissionais qualificados. O mercado está carente de profissionais. Nós não temos profissionais suficientes. Isso é um gargalho enorme para a indústria nacional, para o crescimento do país. É por isso que o governo lançou nesta semana o programa Ciências Sem Fronteiras. A meta é intensificar o intercâmbio internacional e aprimorar a qualificação dos profissionais nas universidades do país. São 100 mil bolsas em 20 áreas, com destaque para engenharia, tecnologia e ciências da saúde. 75 mil bolsas vão ser oferecidas pelo CNPq e CAPES e 25 mil patrocinadas pela iniciativa privada. As modalidades são as seguintes, universitários, pesquisadores em fases diferentes de conclusão do doutorado, profissionais já empregados na iniciativa privada ou em instituições tecnológicas, estrangeiros e brasileiros radicados no exterior. Eles devem dar aulas no Brasil por três anos e receber estudantes e jovens pesquisadores brasileiros em laboratórios no exterior. O orçamento do programa, até 2014, é de quase 3 bilhões e 200 milhões de reais. O governo trabalha com a realidade da economia mundial para atrair grandes estudiosos ao país. O crescimento registrado pelo Brasil nos últimos anos, combinado com a fase difícil por que passam, Estados Unidos, Japão e Europa, ainda enfrentando os reflexos da crise econômica internacional, pode incentivar um maior intercâmbio de pesquisadores e estudiosos do exterior junto às universidades brasileiras. Foi dado o passo, a gente está junto, nós vamos ser beneficiados disso, o Brasil vai ser beneficiado por essas iniciativas. No médio prazo, a gente vai ter uma redução bastante desse gargalo. O programa Ciência Sem Fronteiras começa a sair do papel na próxima segunda-feira, 1º de agosto, quando o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, vai divulgar as regras e os primeiros editais para a concessão de bolsas. Os detalhes podem ser conferidos na página eletrônica do Ministério da Ciência e Tecnologia. Legenda Adriana Zanotto